O Salmo 69 é uma prece para ser livrado das mãos dos inimigos. O salmista passa por diferentes dificuldades. A experiência de Davi prefigura de forma apropriada o sofrimento e a solidão que atravessa o fim de seu ministério. Este salmo é um dos mais citados no Novo Testamento. Para entender um pouco mais o tema, é necessário entender o que significa a palavra angústia. Significa adversidade, aflição, calamidade, dor, miséria, padecimento, quebrantamento e tribulação. Davi passa por um momento de angústia intensa e ele se apega a Deus. O capítulo está dividido em sete estrofes. Na primeira estrofe, o rei Davi roga por sua vida, porque sente que está no fundo do mar e pelos inimigos que querem destruí-lo. Ele reconhece que é pela consequência de seus atos. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez e as minhas culpas não te são ocultas, diz ele. Na segunda estrofe, o rei Davi se sente confuso pelo sofrimento, pede para não ser constrangido e chora em aflição. Na terceira estrofe, ele reafirma sua confiança no Senhor e pede encarecidamente a Deus, Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou angustiado. Lembremos-nos de Jesus curando esta ferida. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer, nem com o corpo, quanto que irão vestir. Porque ele é o único que pode nos libertar de todo tipo de angústia e nos dar a verdadeira paz. Nas estrofes seguintes, o salmista prefigura o Messias em seu sofrimento na cruz, quando diz, As afrontas partiram o meu coração. Experi por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram féo e na minha sede me deram a beber vinagre. E em seu grito desesperado, ele quer se livrar de seus inimigos e da situação. E para a sexta estrofe, Davi faz um voto de louvor ao Senhor e de confiança a Deus. Isso tem uma ligação com a sétima estrofe, para a qual Davi faz um convite a louvar o nosso Criador, exaltar seu nome, todos os que habitam na cidade de Judá. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Finalmente, podemos dizer que Davi foi um servo digno aos olhos do Senhor. Embora tenha pecado e se angustiado com suas ações. Mas também reconhece por humildade e porque também sabe que nada pode ser escondido de Deus. Davi pede perdão e implora para não ser envergonhado e para ser liberto de seus inimigos. Hoje temos a mesma esperança de sermos libertos de nossa angústia. Não nos lamentemos apenas. Levemos o nosso lamento a Deus. Os males desta terra logo passarão. Pela graça do Pai. Ótimo dia para você e sua família.